A dupla já está prontíssima para o que aí vem, ou se calhar não. Esperemos só que não discutam, eu não quero ser responsável aqui por arruinar amizades, já me basta destroçar corações, é uma coisa que eu faço. Ui, foi por pouco, não é? Bom, se calhar a melhor é então seguirmos, não é? Olá novamente Mark e Kevin, o jogo é o preferias, ou seja, é um jogo de escolhas, mas hoje, nesta edição especial, são obrigados a fazerem as escolhas em conjunto. Para tal, eu vou colocar-vos alguns dilemas, vocês têm 10 segundos para discutir a resposta que preferem. O que queremos é que discutam muito e rápido. Vamos a isto, estão preparados? Ok, ok, vamos a isso. Então vamos lá, vamos ao primeiro dilema. Se só pudessem comer um ingrediente para o resto da vida, qual preferiam? Hipótese A, pickles, B, azeitonas, C, pimentos, têm 10 segundos a partir deste momento. Atenção, tempo. Picos? Eu não sei o pickles, entras eu estou para azeitonas. Iiii, pimentos, mano. Não sei, Bruno. Eu acho que é entre o pickles. Terminou o tempo, qual é a vossa decisão? Azeitonas. 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 C, corda. Começa o tempo da discussão. Tempo. É lençol. É lençol. O briolo. É, o briolo. O lençolete também. É, não é. Tive o tempo. Qual é a vossa escolha? Lençol. Lençol. É. Muito bem, não é boa nem é má, é o que é. Vamos ao último dilema desta noite. Se estivessem na casa do Big Brother e tivessem de nomear um colega para ser expulso, quem preferiam? Hipótese A, Fred Josias, hipótese B, Neyman Assim e hipótese C, Lei Lizzy. Quem sai da casa? Tempo. Vocês estão muito divertidos. Eu diria Neyman. Terminou o tempo. Tenho que me apresentar a vossa escolha. Qual é? Quem sai da casa? Digam lá. Acho que, talvez, desculpa a Neyman, mas acho que é melhor ficarmos só com Andromes em casa. Com os Fred, não é? Com os Fred. Com o Fred e o Lizzy. E a palma e vamos. Muito bem, desafio superado. Meus amigos, muito obrigado por terem estado hoje connosco. Obrigado também por nos terem dado música da boa. Já sabem, são sempre bem-vindos a esta que é a vossa casa. Um grande abraço para vocês. Foi um privilégio conversar convosco. Obrigado. Um abraço. Outro. Até já. Até já. Obrigado. Que maravilha. E eles são muito divertidos hoje, estes dois. Têm que voltar mais vezes. Foi este o Preferias Desta Noite. Um jogo de escolhas difíceis, mas que acabou, bom, em bem, quer dizer, mais ou menos, a Neyman Assimo foi expulsa da casa. Está encerrado o desafio desta noite. Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, comente e se ainda não o fez, subscreva o nosso canal no YouTube e clique no sininho para ficar a par de todas as novidades.